A CIDADE NO BRASIL 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 SOFT Eu queria muito que as coisas fossem de outra maneira, Naná, mas o que eu posso fazer? Ai, meu Deus, esse assunto tá me deixando super nervosa. Acha que eu tô certa? Não se preocupe tanto. Escute, seu pai, e saia daqui com Juliano. Já parou pra pensar que talvez eu nunca mais volte? A palavra nunca, meu amor, é muito feia. E a vida dá tantas voltas. Ai, eu não tenho nem como te agradecer tudo que você tem feito por mim. O que teria sido de mim sem todo o seu apoio, sem todo o seu carinho? Não, meu amor, não diga isso. A única coisa que eu fiz foi o que o meu coração mandou fazer. Ai, meu amor. Perdão por interrompê-las. Qualquer um diria que estão se despedindo. Pois eu não preciso de nenhum motivo especial pra abraçar e paparicar minha menina. Eu te ajudo, Naná. Obrigada, meu amor. Eu vi que a Lucrécia estava fazendo coisas estranhas. A foto que tinha com o irmão não está. E você sabe que ficava ali. Aqui falta roupa. E aqui também. Viu? Renata. Aqui está a mala dela. Eu disse, tia. Eu disse. Garota estúpida. Se ela pensou que ia me enganar... Pra onde você pensa que vai? Fazer a minha vida com o homem que eu amo. Sobre o meu cadáver, ouviu? Sobre o meu cadáver. Sinto muito, mamãe. Mas eu vou embora daqui e não tente me impedir. Para com isso, Lucrécia. Vai se arrepender. Não, mamãe. Você não vai me impedir. Gostaria de ter ido de outra forma. Mas você não me deu outra saída. Eu não vou permitir, Lucrécia. Você é minha filha e tem que me obedecer, Lucrécia. Lucrécia! Não me deixa falando sozinha. Lucrécia, se você atravessar aquela porta, pra mim, você vai estar morta. Tudo bem. Eu não estando por perto, você vai viver mais tranquila. Lucrécia, escuta. Delfina, pelo amor de Deus, não deixa! Delfina! Lucrécia! Lucrécia, não esquece aquilo que você mesma disse ontem. Que não podíamos abandonar seu pai. Que não podíamos deixá-lo sozinho, porque ele precisava de nós duas. E agora você não pode dar as costas. Não pode abandoná-lo. Não se preocupe com isso. O papai me deu a benção dele e a permissão também pra eu ir com Juliano. Adeus, mamãe. Lucrécia! 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 Mi pecado eres tú. Siempre te amei. Deus! Lucrécia! Música Música Amém. É verdade que você deu permissão para Lucrécia ir embora com aquele desgraçado? Me responde! Você se deu conta do que acabou de fazer? Você está entregando a sua filha para o assassino do César! Para onde vai, Paulino? Paulino! Paulino! Adeus, filha! Que Deus a abençoe! Que Deus a abençoe! Que Deus a abençoe! E agora? O que houve? Ela se foi, modesta. A minha menina se foi. E agora eu nunca mais vou vê-la. Não diga isso. Não é pra tanto. Eu a perdi. Eu a perdi pra sempre. A perdi. Eu a perdi. Eu a perdi mais cedo. Lucrécia. Ai, até que enfim chegou. Pensei que fosse me esquecer aqui. Não vamos poder fugir hoje. Mas por quê? Porque meu pai descobriu o que aconteceu entre o Ramiro Souza e minha mãe. E você pode imaginar como ele ficou. Ai, meu Deus do céu. Mas, Juliano, eu não posso voltar atrás. Eu tive que enfrentar minha mãe pra sair de casa e estar aqui com você. E isso me faz ter muito orgulho de você, acredite. Mas hoje não podemos ir, Lucrécia. Pelo menos não nesse momento. E eu nem consegui falar com meu pai e dizer o que vamos fazer. Bom, tudo bem, Juliano. Mas agora, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho pra onde ir. Não se preocupe. Eu vou te levar pra um lugar onde você vai estar segura. Mas é que, amor... Confia em mim. Tá bem? Tudo bem. Eu acho que, depois de tudo isso, acho que o pior já passou. Vamos. 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 Vamos.